Senhoras e senhores, há aproximadamente 5 meses atrás, uma capivara me ensinou a jogar MMORPG. Pois é, você deve estar muito confuso agora, né? Pois bem, deixa eu explicar pra vocês. Nesse dia em questão, senhoras e senhores, eu conheci um jogo chamado Kakele Online, que era um jogo que até então eu não conhecia, nunca nem sequer havia ouvido falar, mas que entretanto, para minha surpresa, se tratava de um jogo não somente feito por brasileiros, como também um jogo extremamente aclamado e muito conhecido aqui no Brasil, especialmente para os amantes de MMORPG. Inclusive, na época que eu fiz esse vídeo, eu acabei descobrindo que o Guinness sempre jogou bastante aí o Kakele e também um amigo meu de infância chamado Marques, que jogava bastante também, eu acho que até hoje ele joga, inclusive. E hoje, senhoras e senhores, eu decidi trazer este game mais uma vez aqui neste canal, considerando aí o lançamento da atualização 4.3 do jogo, tá? Então, vamos jogar mais um pouquinho, vamos dar mais uma conferida e vamos ver se essa capivara vai me ensinar a fazer mais coisas mágicas. Então, desde já, senhoras e senhores, eu já aviso para vocês que o link para o jogo está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, tá? Lembrando que eu estou jogando a versão da Steam e eu estou continuando do ponto que eu havia parado no vídeo anterior. Então, se você não viu aquele vídeo, recomendo que você veja. E aí, depois, você assiste esse aqui também, beleza? E, novamente, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam para não perderem nenhuma novidade e deixem um like nesse vídeo para que vocês ajudem o meu trabalho a chegar a mais pessoas também. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir aqui, então, direto para o que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores, aqui estamos, então, no centro da cidade de Kakele, exatamente no ponto que eu havia parado no vídeo anterior. Então, como vocês podem ver, o meu personagem parece o Eggman, só que calvo, ao invés de careca, né? Então, vamos retomar aqui de onde paramos, né? Eu, honestamente, nem lembro muito o que eu estava fazendo. Ah, um pombo! Matei o pombo e peguei uma pena. E aí, ô capivara, fala com nós. Ah, não dá para matar a capivara. Até porque a capivara... Que isso? Uma estranha força decidiu ajudá-lo com superpoderes? Eu não sei, eu não entendi, mas eu vou matar a abelha, dane-se. Ah, dá para pegar mel também, velho. Bom, tem uma seta, né? Talvez se eu decidir seguir a seta, eu acho que isso vai ser bom para mim, né? Vou ter que falar com a Lucy. Acho que eu tenho que falar com a Lucy. Ah, não, está aqui, Mestra dos Serviços, né? Saudações, Gabizreiro. Por que eu escolhi esse nome bosta, velho? Eu supervisiono todos os encarregados de serviços ao redor de Kakele. Tenho vários NPCs espalhados pela cidade. O Capitão Rosso... Me enviou até aqui para te ajudar. Ok, perfeito. Aqui estão algumas tarefas para você concluir. Ok, muito obrigado. Os mapas foram se lapidando com a travessia, mas pouco se soube a mais sobre a reforma que fará parte. Ainda há um longo caminho até conseguir todas as respostas. Encontre Yototous perto do lago. Ele precisa de sua ajuda. Você o ajudará coletando rosas da grama ao redor do lago. Yototous é um personagem engraçado. Então não se preocupe muito em não entender seu senso de humor. Vá para o leste para encontrar e ajudar Yototous. Ok, pode deixar então. Vamos para lá. Nossa, os mapas estão tendo uns troços aqui. Deixa eu clicar no meu inventário para ver. Ah, eu tenho um gorrinho na real. O Letarous Saki? Que saque é esse aqui, mano? Nossa, eu nem lembrava que eu tinha esse saque. Bom, como eu estou com tudo no máximo praticamente, né? E é Kronos! Esse aqui é um jogador online, tá? Lembrando como é MMORPG, você interage com jogadores em tempo real, tá? Bom, ela falou que eu tenho que pegar rosas vermelhas em volta do lago, né? Então... Ah, clica apenas uma vez. Não repetidamente. Muito obrigado, jogo. Um cavalo! Eu não quero matar o cavalo. Eu quero pegar o cavalo. Não dá para pegar o cavalo? Eu não queria... É, eu não queria exatamente atacar o cavalo, mas vai que dá carne, né? Tudo bem. Já que eu não posso montar em você, cavalo, então eu vou pegar a sua carne. É Minecraft agora, mano. A capivara comeu a carne? Por que eu tenho que clicar no mapa ali? Nossa! Isso aqui é novidade? Eu não lembrava desse mapa aqui que você conseguia enxergar tudo tão amplamente assim. Você conseguia ver quadrado por quadrado, mano? Tem algumas missões. Parece que tem algumas missões novas também nesse update, né? O fauno. Vou matar o fauno aqui, velho. Porque afinal de contas não estamos no seu labirinto, fauno. Entendeu? Piada, filmes, cinema, refúgio cult. Entendeu a piada? Então vamos continuar aqui. Bom, tem um baú com machado aqui, né? Ok. O que é isso aqui? Ah, ok. Abriu um baú no meio do nada. Maravilha. Dá pra controlar com... Ah, dá pra controlar com teclado. Eu prefiro muito mais controlar com teclado. E só clicar pra interagir nas coisas que eu quero. Eu prefiro jogar assim, né? Tem gente que prefere só jogar clicando. Mas assim pra mim é melhor. Ah, achamos o... Pegar mais rosa vermelha. Um sapo venenoso. Vou matar o sapo venenoso. Senão ele vai te matar aí, ó. Cocopos. E aí, meu nobre. Como é que você tá? Fala, fala tu. Estou bem, você. Abestado. O cara é o tiririca, mano. Qual é, cara? Você parece preocupado. Se infeliz é aquele que não é triste, certo? E não posso esquecer as coisas que também me lembro. Qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? Você sabe, eu estou apaixonado. O amor é lindo. Mas às vezes as pessoas são feias. Caraca, mano. Posso fazer algo pra ajudar? Se você parar pra pensar, você pensa parado. Eu sei. Você pode me trazer uma rosa pelo meu amor florentino. Mano, é o tiririca, cara. É o tiririca pra cacete, mano. É muito tiririca, velho. Certo, você parece confuso. Vou fazer isso em nome do amor. Vive enquanto você está vivo. Porque depois que você morrer, você está morto. Muito obrigado. Toma. Enfia essa rosa aqui e já sabe aonde, né, meu nobre? Peraí. Como é que eu faço? Eu não posso só clicar nele? Ou será que eu tenho que pegar as rosas agora? Clicar em duas rosas? É isso? Acho que agora eu tenho que dar pra ele. Bom, essas rosas que eu peguei antes, então, dá pra ficar de boa, né? Ô, nobre. Não vou te atacar, não. Pode ficar tranquilo. Eu peguei sua rosa. Após ajudar um coração apaixonado e ganhar um novo mascote, uma última missão aguarda antes de rumar para que beleza, encontrar o Zou. Você percebe que todos estão ansiosos com a sua chegada e querem ou te ajudar ou ter a sua ajuda. Apresse-se. Bando de folgado. Essa será a sua última missão antes de embarcar para outro lugar. Tá, pode deixar. Deixa eu só ler o... E o Hopps, como estava falando. Vou te dizer uma coisa, nada. E eu te digo uma coisa. É isso. Ele entrega uma tartaruga. Zou que está procurando por você. Novos mascotes serão exibidos no último... A capivara, cara. É de óculos. Se você optar por fazê-lo, estarei em seu recipiente mágico para ajudar com dicas quando puder. Meu filho, você acha mesmo que eu vou substitu... Você é uma capivara que está me ensinando a jogar MMO, cara. Eu quero que se dane os outros mascotes. Olha um pato. Olha um touro. Peraí, deixa eu pegar o corno com calma aqui. Bom, pelo menos eu estou com vida... Não sei se a minha vida é representada por aquela porcentagem ali embaixo, mas enfim. Tá, vamos procurar o Zeke, então? Tem coisa nova aqui? Ah, tem pé de sapo. Tem umas paradinhas aqui, mano. Dá para comer uma carninha. Mas eu não preciso de nada por enquanto, né? Então vamos retomar aqui. Ih, o Minotaur. Tem muito Minotaur ali, velho. Eu vou é vazar. Eu vou é dar o fora daqui. Mano, tem até o bigodinho, velho. É o Tiririca clássico, mano. É o clássico Tiririca, velho. Tiririca dos anos 90. Tem o bigodinho, o babro e tudo mais, mano. É o Tiririca retrô, velho. Tiririca Generations, galera. É isso, mano. Vamos ver. Ixi, eu entrei na caverna aqui. Oh, da hora esse efeito, viu? Eu não lembro de ter esse efeito na outra versão, não, cara. Mas enfim, vamos lá. Vamos prosseguir aqui com o caminho lá. Lá rota, roteira aqui, mano. Ah, o Zuki. O Zuki é uma capivara de boné? O que é isso, cara? Bem-vindo à Ilha da Despedida. Pode já viajar para o continente de Kakele. Ah, eu achei que eu tava em Kakele. Yototus, me diz que você tem algo pra me dizer. Yototus te fez voltar quando ele mesmo poderia ter te avisado, hein? Aquele lá não toma jeito. Ainda há uma última coisa a se fazer antes de embarcar para Que Beleza. O nome do lugar é Que Beleza. Que beleza é sentir a natureza. A natureza, colares e beijos pra vocês, tá? Um item o aguarda onde os olhos desavisados não veem. Encontre o baú no subsolo e pegue o item de presente para você. Não demore, pois o barco para Que Beleza logo irá partir. Ok, vamos lá então. Eu gosto como as pessoas, tipo, de outros países que jogarem isso aqui. Não vou entender absolutamente nenhuma dessas referências, cara. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Matar a abelhinha aqui. Ok, nice. Dá pra acelerar o passo, né? Acho que dá pra acelerar o passinho ali. Vamos seguir aqui o bagulho. Deve ser ali na frente, né? Ah, é ali embaixo, tá? Ok, vamos entrar. Licença, ganso. Deixa eu descer, ganso. Gancho, não. Nossa, tem um olho gigante. É o Everson Zoy, o cara, aqui? Que diabo é isso, irmão? Derrotar a gosma aqui. Ixi, a gosma tá me solando, cara. Tô sendo solado por uma gosma, irmão. Moguerço. Olha o olho. Eu vou subir, velho. Eu não vou tancar porque esses inimigos são muito fortes. Pega o baú. Ok, nice. Terminamos a missão. Nossa senhora, eu tô sendo solada. Amor. Onde que eu tenho que ir agora? Será que é ali embaixo? Ou será que eu tenho que subir de novo? Tenho algumas outras coisas para te ensinar. A primeira é sobre os eventos mundiais. Eles acontecem a cada duas horas ou menos e unem todo o servidor para participar. Por exemplo, o evento é o evento Maidina, onde ela reúne jogadores em quebeleça para ler suas palmas e contar a eles seu futuro. Mas vamos visitá-la mais tarde. Que da hora! Pô, massa isso aqui. Da hora demais, velho. Quando chegarmos a quebeleça, você verá jogadores com um ícone especial ao lado do nome. Essas são guildas de jogadores. Eles podem ser criados e navegados usando o ícone da guilda. São grupos de jogadores que desejam formar uma aliança e podem declarar guerra contra outras guildas. Eles também recebem seu próprio canal de bate-papo privado. Você precisa pedir ao líder deles para se juntar a ele. Ah, bacana. Então dá para você formar time, cara. Tipo um Blocks Fruits isso aqui. Ah, fofa. Finalmente, como a quebeleça, aqui a história começa a se apresentar. com personagens curiosos e um passado regido pela criação de Cosmos, os deuses gêmeos, entediados em suas vidas eternas, deram vida a tudo que seus olhos tocam. Isso inclui a luz e a escuridão. Você vai saber mais sobre eles em sua jornada, mas antes precisa pegar um barco para quebeleça. Ao chegar no cais, você encontrará um capitão parrudo, com longa barba vermelha e fumando um cachimbo. Ah, tipo esse que está do meu lado agora? Ele bate o que está de pau enquanto canta uma canção. Ele te levará para quebeleça e você conhecerá a cidade das promessas. É legal que eu estou recebendo essa informação do lado do cara que eu tenho que encontrar, tá ligado? Cara, dá para ver que a lore desse jogo é bem rica, né? Tem muita coisa, velho. Oi, gabizereiro. Que bons ventos o trazem até aqui. Eu quero ir até o continente de Caceli. Eu vou fazer parte da reforma. Sim, sim. Muitos estão chegando, mas poucos conseguem atravessar as ilhas até aqui. Parabéns. Entre logo. Já estou atrasado. Vamos! Nossa, que é rápida essa viagem. Parece a última temporada de Game of Thrones. Só que boa. Aham. Na Guerra dos Sete Anos, mano? Que guerra curta. Construções a sinais de gravuras feitas há muito tempo. A maioria delas foi apagada pelo tempo ou pelos homens. Algumas ainda são compreensíveis. Dragões. Criaturas que vivem em lendas e já tomaram este mundo, mas que foram desimados. Toda a beleza e riqueza da antiga Quebeleza vive ali, nas pequenas ranhuras Toda a beleza e riqueza da antiga Quebeleza. Entendi o trocadalho. Ok. Você ouve uma garotinha que parece triste e ela encolhe-se segurando uma carta. Vários pombos a cercam. Procure-a perto do templo. Resolvi o problema dos pombos, velho. Resolvi o problema dos tempos. Essa J aqui. Então assim, galera, dá pra ver que a história vai se desenvolvendo bastante aí. No caso, finalmente, agora a gente chegou em Quebeleza, que é a cidade principal de Kakele, né? Mas eu tô surpreso, cara. Até que eu lembro bem de como que se joga e tudo mais, mas dá pra ver que aqui a lore vai se expandir bastante e o bagulho vai ficar bem mais intenso. E bom, meus queridos e minhas queridas, aproveitando aí que a gente acabou de ajudar um homem maravilhosamente amoroso, que no caso é o Tiririca da Deep Web. Chegamos agora no reino de Kakele e eu vou encerrando esse vídeo por aqui para que no próximo a gente possa explorar ainda mais a fundo este continente tão misterioso e com tanta lore pra ser revelada. Novamente, galera, se vocês curtiram este jogo, se vocês ainda não conheciam, o link dele está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Aproveitem aí que o jogo acabou de ser atualizado. Tem bastante coisa nova, bastante coisa bacana também, tá bom? E com isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Não se esqueçam novamente de se inscreverem no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade e deixem o like nesse vídeo aqui também pra vocês fortalecerem o meu trabalho e para que eles cheguem a mais pessoas. Por fim, galera, um beijo bem forte pra vocês. Valeu, falou até mais. É nóis, tamo junto e tchau.